Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Bom dia, terminei meu treino, tá frio em São Paulo Queria estar dormindo mais, mas despertador tocou Eu falei, ah, vou agora mesmo Porque se eu não fosse agora, à noite eu ia arrumar uma desculpa Então depois que eu coloquei roupa de academia, fica mais difícil de voltar atrás, né? Aí eu só desci e hoje era braço, eu amo braço Prefiro treinar braço que perna Aí eu fiz uns sete aparelhos de braço e mais abdominais Não fiz cardio hoje Eu queria ir pra gravar a primeira parte, sete do Covid Aí eu só posso entrar aqui se eu tiver negativada Pera o meu, né? Negativada Ei, gente, gente Massagem nos pés, assim que chega em casa, é tudo E o Bernardo tá super empolgado na massagem que ele mesmo me ofereceu Ele tá assim, entregando tudo na massagem mesmo Né, Bezinho? Sim Oi, gente, cadê o beijo de mamãe? Cadê? Minha, minha, minha Você vem, abraça, meu irmão, dá um cheirinho, sabe? Sim E aí 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 Obrigado.